Olá pessoal, sou o professor Kenio Rezende e quero trabalhar com vocês hoje uma dica muito importante que cai muito em prova da OAB, que é a diferença de crime de bagatela própria para crime de bagatela imprópria, ok? Então veja, aplicação do princípio da insignificância. Pessoal, lembre que o princípio da insignificância própria ou crime bagatelar próprio, ele exclui a tipicidade. Então lembre do conceito analítico de crime, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, eu tenho como os elementos, substractos do fato típico, conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Tipicidade, eu tenho a tipicidade formal e a conglobante. Conglobante, eu tenho a conduta antinormativa e a material. O que eu pergunto? Esse crime é significante ou não? Se for significante, preenchi o requisito da tipicidade. Se for insignificante, aí nasce exatamente o que? O princípio da insignificância, o crime bagatelar próprio. E é necessário, de acordo com o STJ, que eu tenho o que? Humare aqueles requisitos para aplicação do princípio da insignificância, tá? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade do comportamento, ok? Tirando isso, aí eu tenho o que? O princípio bagatelar, o princípio da insignificância impróprio. Pessoal, exclui a culpabilidade. Qual a diferença? O princípio da insignificância próprio, a conduta nasce já irrelevante. Já na bagatela imprópria, a conduta nasce relevante, mas quando eu chego na culpabilidade, eu simplesmente não tenho o que? O juiz analisa que não há necessidade da pena, tá? Não há necessidade da pena. Lembre-se exatamente desse exemplo, da pessoa que subtrai uma bicicleta de pequeno valor, é primário, bons antecedentes, a vítima já o perdoou e aí o juiz vê que não há necessidade da pena, tá? Nesse caso, ele pode muito bem deixar de aplicar? Sim, isso é o princípio da bagatela imprópria. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.